Eeeh ouro, 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 ouro! Cego meu cast na bunda da pi, a livre ta com a mada na bunda da pi A morte rosé na degue L e V, ele é grante do nada chique na TV Tem cartão com oan, to no meu bolso, a quadro solto tão bem Amando muito o cast na bunda da pi, tem cartão com a mada do tempo Tem cartão com oan, do tempo eu sato, me aprecio da fita, errou tudo bom Massa, um copo, samba, meu e mudo Sem grano, todo o futeco vivo da fome, ele calei tua pouca com a minha banda Lá corte e cromada no peito espelho Vendo dentro da moça da madia Tomado e tem alça de tudo isso Lá oi no meio Eu vou te contar um batido bem E se comendo olhos em cima do morro Vai, vai, passa com a madia e com droga no poço Com ouro de grife preso no pescoço Vem novo bem pra passear Visão no rádio porque se os caminhos Tão seu bagulho é mói A catrovao começando a cantar Rogério, seu puta pra atirar Se algum maicante na punta da pia